É exatamente isso aí, vamos comprar uma caixa nova da Forte Leve, ela é de 2.000 litros, comprei uma agora de 2.000 litros aí, 2.000 litros, vou colocar as conexões para dois banheiros, vamos lá colocar ela lá em cima, a de 1.000 litros, deu problema aí, a de 1.000 litros deu problema, todo tempo vazando aí, não sei o que era, aí tirei essa de 1.000 litros, e agora vou botar uma de 2.000, 2.000 litros, ela fica bem aí, essa base aí, vamos fazer aqui as conexões, fazer aqui as perfurações, vamos fazer aqui as perfurações, isso aqui é para a conexão 20, e essas aqui são para as outras conexões aqui, 32, 32, esse aqui para os 50, vamos fazer as perfurações, colocar e encher de água aí, 2.000 litros aí, vamos ver aí, valeu!